RKA4JL RKA4JL Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Como vocês acham que seria a nossa vida se não existisse a marcação do tempo? Como nós saberíamos que horas ir para uma festa, para a escola, para um encontro com os amigos? Seria muito complicado, não seria? A marcação do tempo surgiu há muitos e muitos anos. Nós usamos dois mecanismos para marcar o tempo. Nós usamos o relógio, que é esse que vocês conseguem ver aí na figura, e também o calendário. E como vocês acham que esses mecanismos funcionam? Bom, o relógio tem três ponteiros, como vocês estão vendo. Tem o ponteiro das horas, tem o ponteiro dos minutos, e também tem o ponteiro dos segundos. E como vocês acham que esses ponteiros funcionam? Uma hora leva 60 minutos para acontecer. Ou seja, o ponteiro do minuto tem que se mover 60 vezes para que o ponteiro da hora se mova. E um minuto tem 60 segundos. A mesma coisa, o ponteiro do segundo tem que se mover 60 vezes para que o ponteiro do minuto se mova. O relógio funciona bem no nosso dia, mas quando a gente quer marcar alguma coisa para daqui a um mês, para daqui a uma semana, só o relógio não dá conta dessa marcação desse tempo. Por isso, também existe o calendário. Os calendários foram criados também há muitos e muitos anos, assim como o relógio. E os calendários foram baseados no ciclo dos astros, como, por exemplo, o sol e também a lua. E foram baseados nos eventos das religiões, como o cristianismo, o judaísmo e muitas outras. O nosso calendário é um calendário que segue o ciclo do sol e também os eventos do cristianismo. Ele é um calendário solar e cristão. O nome do nosso calendário é calendário gregoriano, porque ele foi criado pelo Papa Gregório XIII, por isso o nome gregoriano. Nós podemos ver que o nosso calendário tem 365 dias. Se você contar cada um desses dias aqui, vai dar o número 365. Ele é dividido em 12 meses, como também podemos ver aqui. E cada mês tem um número diferente de dias. Podemos ver que janeiro tem 31, abril tem 30 e fevereiro tem 28. Somando tudo, como eu disse, dá 365 dias. Porém, o ciclo do sol tem 365 dias mais 6 horas. Esse é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do sol. Esse deveria ser o tempo que o nosso ano tem, 365 dias e 6 horas. Porém, essas 6 horas não são contadas normalmente. Elas vão sendo acumuladas. Então, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto. E no ano bissexto, o mês de fevereiro não tem 28 dias. Ele tem 29. E assim, esse ano bissexto, ele tem 366 dias. Sendo que o dia a mais é colocado em fevereiro e fevereiro fica com 29 dias. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!